No próximo capítulo da novela Cheias de Charme, Socorro entra no local, e é questionada por Penha sobre como ela conseguiu entrar ali. Socorro explica que estava na plateia, e teve vontade de ir ao banheiro, então procurou uma porta e acabou entrando naquela. Rosário pergunta sobre a garrafa de chá que Socorro está assegurando. Socorro menciona que é chá diurético, porque Cheyenne está obrigando a tomar para perder peso. Penha comenta sobre o chá verde de Cheyenne, e como ela está fazendo a empregada emagrecer. Socorro concorda, reconhecendo que Cheyenne é difícil de lidar. Penha e Socorro continuam a conversa sobre Cheyenne, com Socorro elogiando as empreguetes, e se despedindo. As empreguetes comentam sobre como até a fã número 1 de Cheyenne prefere as empreguetes, mostrando sua popularidade. Socorro avisa Cheyenne, que o plano deu certo. Sandro está vendendo um tour privé para o camarim das empreguetes, com direito autógrafo e tudo mais. Tom interrompe e questiona, o que está acontecendo ali. Sandro reclama da fila no banheiro e pergunta, por que estão fazendo fila ali? Russo diz para Tom ir para o banheiro. Sandro tenta se lembrar de Tom, e diz que é o esposo da estrela, Penha. Tom reconhece Sandro, como ex-marido de Penha. Sandro nega ser ex-marido, afirmando que ainda é casado com Penha. Tom diz que não precisa ver a certidão e pede para Sandro parar de vender visitas ao camarim, para evitar problemas com torcedores do Vasco. Sandro comenta sobre a atitude de Tom, e seu possível parentesco com ele. Russo menciona que pelo menos Tom é vascaíno. Brunessa provoca Rodinei e Liara. Brunessa envia uma foto de Conrado e Humberto no sol para Isadora. Sida, Penha e Rosário tomam chá antes de entrar no palco. As empreguetes cantam normalmente, e Socorro se desespera. Cheyenne nota que está sem voz, e conclui que Socorro trocou os chás. Rosário dedica uma música a Inácio, e ele se emociona. Socorro toma também o chá errado, para provar sua fidelidade a Cheyenne. Fabián sobe ao palco, e faz uma homenagem a Rosário. Inácio fica com ciúmes, e vai para cima de Fabián. Isadora e Ariela vão atrás de Conrado e Humberto no sol. Gentil Paquera Penha e Sandro ficam enciumados. Isadora flagra Conrado com Sida no camarim. Penha recebe flores de uigia, e se comove. Samuel sai de casa escondido. Inácio procura Rosário e diz que eles precisam conversar. E aí